Momento da espiritualidade no JCTV, a reflexão de Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bíblia na mão, no coração e pela missão, hoje dia de Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesus, quero saudar todos os carmelitas, todos os carmelos, todos os homens e mulheres que vivem da espiritualidade de Santa Teresa de Ávila e ela nos ensina a rezar. Vou recordar a oração de Santa Teresa, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, só Deus basta. E claro, os conselhos espirituais de Santa Teresa são esses, grande, grande e forte amor à Santíssima Trindade. Amar o amor, desapego de si, óbvio, desapego de si, senão a gente é egoísta e não se abre a Deus e nem aos outros. E ela diz, São José nos ensina a realizar os interesses de Deus. E ele é o nosso intercessor. E eu quero lembrar que hoje também é o dia do professor. Obrigado, professores, pela sua missão. Vocês são pais e mães. Aprendei também com Santa Teresa a amar a sua sala, porque uma sala de aula é um útero. E o pai e a mãe são vocês, que vão gerando novas personalidades, vão gerando bons cidadãos e honestos cristãos. Vocês merecem o melhor salário, merecem o apoio da família, o apoio da igreja e o apoio de todos. E fique com Deus.